Olá, meus amores! E aí, descansados? Aproveitaram já o tempinho para ir ao banheiro, para tomar uma água, para fazer um lanchinho. Eu espero que vocês tenham feito tudo isso, porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula, para mais um momento de muita diversão. Nós que estamos finalizando aí o planejamento das nossas férias. Nós passamos uma semana toda falando sobre as nossas férias, dando algumas dicas aí para vocês, pedindo para que vocês façam um planejamento aí sobre o que vocês querem fazer durante as férias de vocês. E está chegando o nosso último momento, a nossa última dica. Ah, já bateu aquela saudade, né? Todo esse tempo nós aqui, ó, juntinhos. Mas é assim mesmo. Vamos aí para a nossa última dica. Qual a nossa dica para as férias de vocês? Como a gente vem falando, a gente está dando algumas dicas para aquelas pessoas que não vão viajar, que vão ficar aqui na cidade, tem como se divertir aqui também. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana para fazer. E a gente mostrou isso para vocês durante toda essa semana aí que a gente estava planejando as nossas férias, né? E não poderia faltar um passeio pela cidade. Tem muita gente que nasceu aqui em Feira de Santana ou que já vive aqui há muito tempo e que acha que conhece a nossa cidade. Mas não! Feira de Santana é uma cidade muito grande, nos oferece muitos locais legais que a gente ainda não conhece, né? E que a gente precisa aí conhecer. E a gente vai falar sobre alguns dos lugares que vocês podem estar aí visitando aí durante as férias de vocês, certo? Vamos lá, vem comigo. Que nós vamos começar com um passeio aéreo pela cidade de Feira de Santana. Olha como é linda a nossa cidade. Olha como é linda a nossa cidade. Que nós vamos começar com um passeio aéreo pela cidade. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. E oportunizando que vocês conheçam locais de Feira de Santana que ainda são pouco explorados pela população da nossa cidade. Então, embora muita gente mora aqui há muito tempo ou desde quando nasceu, tem muita gente que não conhece alguns desses espaços. E que, gente, vale muito a pena vocês conhecerem. E para começar, vamos conhecer o Museu Parque do Saber. O Museu Parque do Saber de Valda Silva Pitombo, em Feira de Santana, vinculado à Fundação Cultural Egberto Tavares Costa, foi concebido de acordo com o projeto arquitetônico pós-moderno para abrigar um teatro virtual e espaço para exposições multidisciplinares, como mais uma importante realização do governo municipal, que coloca a cidade em privilegiada posição no contexto da ciência, tecnologia e lazer. Neste espaço, o museu conta com o teatro virtual, onde está instalado o planetário Skymaster, modelo ZK-P4 V, produzido pela Carl Zeins, da Alemanha, maior fabricante do mundo em equipamentos óticos. Concebido para a cúpula de até 13 metros de diâmetro, com acesso a 165 pessoas sentadas, o equipamento possui um sofisticado sistema de projeção por fibras óticas, possibilitando a mais alta perfeição e qualidade na reprodução do céu estrelado, com diversos efeitos especiais, como a cintilação e a tonalidade de cor das estrelas, conforme observado na natureza. Só existem sete desses equipamentos instalados no mundo, sendo este o único da América Latina e o terceiro das Américas. A instalação deste equipamento objetiva adotar Feira de Santana e as cidades-circo-vizinhas de um importante centro de lazer, cultura e conhecimento científico, direcionado para todas as camadas da população de todas as faixas etárias e níveis socioeconômicos. Com apresentações que vão desde aspectos do fundo do mar, do cosmos e vislumbres do mundo, com total precisão. No teatro virtual, também chamado de cinema imersivo digital, é possível fazer apresentações de qualquer natureza, como aulas de diversas disciplinas do currículo escolar, exibição de vídeos, espetáculos multimídia, além das convencionais projeções astronômicas. Este espaço pode ser usado para a realização de eventos, como congressos, lançamentos de produtos e também nas visitas oficiais de delegações que vêm à Feira de Santana para participar de eventos educacionais, políticos, esportivos e culturais, sendo aqui recebidos com a hospitalidade característica da cidade e com uma mostra de Feira de Santana que a administração municipal quer para o futuro. O Parque do Saber de Valdacilva Pitombo está à disposição das instituições de ensino de todo o estado da Bahia para complementação curricular, bem como para a população em geral, que terá aqui uma mostra do futuro que queremos para todos, com mais informação, educação e cultura. É com este espírito que convidamos todos a conhecer esta obra de tecnologia. Museu Parque do Saber de Feira de Santana. Cidade Princesa. Aí vocês puderam ver um vídeo, né? Assim, fica mais legal para vocês entenderem o que é o Museu Parque do Saber, que vai muito, muito a pena vocês conhecerem, tá? Então vamos lá. É um museu de ciências que também fala da história e da cultura de Feira de Santana, como foi apresentado no vídeo. O museu apresenta o teatro virtual, cuja tecnologia empregada possibilita a projeção de diversos tipos de vídeos em uma púpula de 13 metros de diâmetro, com capacidade de 165 lugares por sessão, além de uma ampla área de exposição e estacionamento, né? Que vocês puderam ver tudo isso aí a partir do vídeo. É muito legal, gente. Aí aqui a gente tem algumas fotos aí do museu. Olha que legal. E quais os horários de funcionamento, Pró? Onde fica? Como é que eu faço para poder visitar o Museu Parque do Saber? Como assim? Ele está localizado na rua Tupinambás, 275, São João de Feira de Santana, né? Aqui em Feira de Santana, Bahia. Aí nós temos aí o CEP, 44051, 224. E os horários de funcionamento? De segunda a sexta-feira são os mesmos horários, de oito ao meio-dia e de duas da tarde a cinco e meia da tarde. Somente no sábado e no domingo que tem horários diferenciados. No sábado de duas às seis horas e no domingo de quatro às seis horas da tarde, certo? Outro local também que vale a pena a gente visitar é o Observatório Antares. A visita ao público, ela é aberta, é possível assistir nela palestras, fazer cursos, fazer observações especiais e até mesmo utilizar o acervo local como o da biblioteca que fica localizado lá no Observatório Antares, né? Da Universidade aí de Feira de Santana, a UECS. Qual o endereço e qual o local, o horário de funcionamento? A rua Barra, 925 Jardim Cruzeiro, Feira de Santana. Aí nós temos aí o CEP, 44015, 430. Os horários de funcionamento, segunda a sexta-feira, das sete da manhã às 11h45 da manhã e das duas da tarde às sete horas da noite. No sábado e domingo tem horários diferenciados, que seria de sete da manhã ao meio-dia. E aqui a gente tem algumas fotos aí deste local, que também é maravilhoso, que vale muito a pena aí vocês conhecerem, certo? Observatório de Antares, Universidade Estadual de Feira de Santana. Aqui nós temos a entrada. Aí nós temos algumas imagens do que pode ser observado lá. Olha o planetário. Olha que legal. Muito legal, né, gente? Outro local também que vale a pena conhecer é o Parque Radialista Erivaldo Serqueira. A entrada do local é gratuita, não tem nenhum tipo de custo. Há sempre agentes da guarda municipal lá para poder manter a segurança, manter a tranquilidade do local. Há duas pistas paralelas pavimentadas, que podem ser usadas para caminhadas, corridas, bicicletas e também a presença aí da lagoa. Possui quadra de areia, academia com aparelhos ao ar livre e mesinhas que podem ser usadas para piqueniques. Olha que local muito legal aí para ser visitado, não é mesmo? Lá tem muitas aves como galinhas, patos, gansos, garças e também tem peixes. E é permitido levar alimentos como pão e milho para alimentar esses animais, certo? Então vamos conhecer aqui um pouquinho do Parque Erivaldo Serqueira. Ah, de boa na lagoa, tirando onda. A Prefeitura de Feira voltou focando com a requalificação do Parque Erivaldo Serqueira. É o Parque da Lagoa, pai. Dá para brincar, malhar, curtir a família. Diga aí. Aqui é o nosso lado. Um lugar para se apaixonar, não é, anjo? Diga aí. O parque ficou lindão. É da gente. É da gente. É trabalho da Prefeitura de Feira. É da gente. É da gente. É trabalho da Prefeitura de Feira. Como eu disse para vocês, vocês não terão nenhum custo para entrar, não paga ingresso, não paga nada. E fora que vocês vão ter segurança também, porque vão estar ali presente a guarda municipal, para manter a organização ali do local. A rua Visconde do Rio Branco, o endereço, certo? Lá fica na Queimadinha, Feira de Santana, é aberta todos os dias de 5 da manhã às 8 horas da noite. Então, dentro desse horário, vocês podem visitar o horário que vocês puderem. E temos também a Lagoa Grande, que é uma ótima opção para a prática de atividades físicas, seja na academia ao ar livre, montada à beira do espelho d'água, ou também caminhando, correndo, pedalando ali na Lagoa. O projeto da Lagoa Grande, ela vai entregar à população de Feira de Santana a recuperação dos mananciais e um complexo de esporte, lazer, convivência com 2,3 quilômetros de pistas de cooper e ciclismos, quiosques, campo de futebol, um tamanho oficial, quadras esportivas, estacionamento para mais de 600 veículos, espelho d'água, espaço para eventos em uma companhia da polícia militar. Ou seja, vai ser ainda um local muito seguro. Olha que legal, gente, quanta coisa boa na Lagoa Grande. E vamos conhecer um pouquinho aí da Lagoa Grande. Vamos lá? Tchau. 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 Se a gente tem uma foto aqui, né, de parte aí do Shopping Boulevard. O cinema do Shopping. Aqui tem a parte de entrada do cinema. O Oriente, né. Temos também outros shoppings, certo, gente? Por exemplo, o Shopping Avenida, o Outlet, que também tem cinemas, que também tem áreas de lazer para crianças, tem as lojas também, que vocês podem estar visitando. Esses outros shoppings a gente também já falou em outras aulas. Então, nós temos três shoppings aqui em Feira, que são bastante visitados, shoppings maiores, né? O Outlet, nós temos o Shopping Boulevard e o Shopping Avenida. E temos outros também, portais aí de shoppings menores também, em Feira de Santana. E nós temos a Avenida Noide Cerqueira também, que é muito conhecida e muito frequentada aí por muita gente, especialmente aquelas pessoas que gostam de correr, de fazer caminhada aí nos finais de semana, no domingo, né? Especificamente. A Avenida Noide Cerqueira. Há uma programação de lazer e atividades físicas que acontecem aos domingos e feriados no trecho da Avenida Noide Cerqueira, sentido Salvador, né? Feira de Santana. O projeto Dia do Lazer, que interdita o trecho entre o posto de gasolina na Avenida Fernando Pinto de Queiroz até o Shopping Avenida, acontece de 8 horas da manhã até 11 horas da manhã. No dia, crianças e adultos têm a segurança para exercitar, para brincar ao ar livre, justamente porque vai estar interditada, fechada essas ruas, né? Aproveitando o espaço fechado ao tráfego de veículos, o público é bem-vindo para praticar corridas, andar de patins, skate ou mesmo pedalar aí de bicicleta. E aqui a gente tem uma imagem aí da Avenida Noide Cerqueira, certo? Um desses trechos é fechado nos finais de semana, que é o trecho em que é aberto aí ao público, né? Para que o público vá lá pedalar, andar de skate, caminhar, correr nesse espaço aí. É muito legal. Já é cultura aí de Feira de Santana, né? Como a gente viu lá, é um projeto aí de lazer. Onde funciona nos domingos e feriados. Bom, gente, vocês conheceram aqui hoje, né? Alguns espaços, alguns espaços vocês reconheceram, porque vocês já foram nesse espaço. Outros espaços vocês conheceram aí, mais ou menos, como é que é, como é que funciona. E eu convido vocês a visitarem esses espaços aí durante as férias de vocês, porque vale muito a pena. Então, coloque aí dentro da sua programação a visitação desse espaço, para que vocês possam conhecer um pouquinho aí sobre o que Feira de Santana tem a oferecer para a gente durante as nossas férias, certo? E a nossa aula, ela vai terminando. Nossa última aula do ano letivo 2021. E eu estou aqui, ó, com o coração aqui, ai, acelerado, já morrendo de saudade de vocês. E antes da gente terminar mais um ano escolar, eu queria despedir de vocês. Eu quero muito agradecer a todos vocês. Se minha missão é fazer meus alunos aprenderem e evoluírem, a verdade é que vocês também fizeram de mim uma professora melhor. Enfrentamos desafios juntos, nos esforçamos para alcançar nossos objetivos. Nossa, que ano difícil, né? Um pouco menos difícil do que o ano 2020, mas ainda tem muitos desafios a serem enfrentados. Eu que fiquei aqui dentro dessa telinha, morrendo de vontade de estar próximo de vocês, vocês que muitas vezes ficaram aí na casa de vocês, tiveram ensino híbrido, né? Alguns ficaram parte na escola, parte em casa, outros tiveram que continuar aí ficando em casa. Mas estou muito grata a Deus por dividir esse espaço aqui com vocês, estarem com vocês durante todos esses meses, né? Que a gente estava concluindo aí o ano 2021, ano letivo 2021, já encerrando agora em 2022. A gente enfrentou muitos desafios juntos, mas o importante é que a gente alcançou os nossos objetivos, né? E nós nos esforçamos muito para que esses objetivos, eles fossem alcançados. Eu creio que todos nós estamos de parabéns, porque os resultados foram muito positivos, vocês estavam sem aula e agora vocês puderam acompanhar aí, através da TV de vocês, principalmente aquelas pessoas que não tinham ainda o acesso à internet, outros continuaram a assistir pela internet, mas se esforçaram para estar ali no horário, estar ali presentes para realizar as atividades de vocês. Então, vocês também estão de parabéns, viu? Por todo o esforço, por toda a dedicação de vocês. Cada um de vocês seguirá aí o seu caminho, né? Mas quero que vocês saibam que eu estarei torcendo muito, muito, muito para que vocês alcancem com muito sucesso aí todos os objetivos de vocês. E que vocês também desfrutem das merecidas férias de vocês, isso mesmo. Aproveitem aí todas essas dicas que a gente deu para vocês durante essa semana, organizem aí umas férias, né? Muito legal, muito divertida. Filmem, fotografem, postem nas redes sociais, que a gente quer ver como vocês estão se divertindo aí, como vocês estão aproveitando aí as férias de vocês. E no mais, né? Eu desejo que vocês sejam muito, muito, muito felizes. E um beijo enorme no coração de cada um de vocês, certo? E vocês estão aqui, ó, no meu coração. Beijão e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau.